Na saga Cell, o Android 16 acabou peitando o vilão principal da saga, que era o Cell, alegando ter a mesmíssima força que o monstro. Mas infelizmente, esse confronto entre o Android 16 e o Cell na primeira forma não foi até o final. E isso, é claro, deixou uma grande dúvida, pelo menos pra mim, né, na época, pra saber quem realmente seria o vencedor desse confronto se ele fosse até o final. Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu kit e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral, e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar por dentro de vídeo de notícias, análises, curiosidades, opinião, e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo, nos comentários, o que você acha sobre o assunto desse vídeo aqui. Quem você acha que venceria esse confronto entre o Cell e o Android 16, se ele fosse até o final? Deixa aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Android 16 versus o Cell. Tem um combate, tem um confronto que eu gostaria que tivesse bem mais episódios quando eu assisti pela primeira vez no anime. Porque, assim, eu achei que deram muito pouca atenção a esse confronto, que, basicamente, seria entre os dois androides mais poderosos do Dr. Makigero naquele momento ali, né? Eles eram mais poderosos. E o Android 16 tava se guardando pra enfrentar o Goku. Então, como ele não enfrentou o Goku depois disso daí, e também não lutou antes com nenhum Guerreiro Z, né? Que tivesse ele, basicamente, a mesma força que ele, e ficou devendo, pra mim, ficou devendo essa atuação, né? Do Android 16 na trama. Então, eu queria que, pelo menos, fossem os dois episódios de confronto entre os dois. E essa luta, pra mim, fica ao mesmo nível ali, né? O mesmo nível de decepção, na minha opinião, da luta entre o Gohan e o Dabura. Assim, penso eu. Mas, enfim, e se você pensa que nem eu, que essa luta foi pequena no anime, e, galera, no mangá ela foi menor ainda. No mangá ela não teve toda essa trocação que teve no anime. Teve as cenas que teve no mangá, no anime teve no mangá? Teve. Só que eles colocaram mais cenas, né? Todas as cenas que tem no mangá tem no anime, só que eles colocaram um pouco mais de cenas, deixando a luta um pouco mais, digamos assim, preenchida, um pouco mais grandiosa do que no mangá. Mas, assim, isso acaba também levantando aquela questão de o seguinte, de que, pô, será que as cenas do anime são mais grandiosas do que do mangá? Não tô falando de trilha só, eu tô falando mais da duração do combate. Eles preenchem mais a luta no anime do que no mangá. Será que o anime, ele supera o mangá até mesmo nas lutas? Bom, essa é a discussão para um outro vídeo que eu vou trazer aqui no canal, com certeza. Mas agora sim, voltando aqui pra análise, o que a gente tem que analisar aqui, galera? É o seguinte, as vantagens que esses guerreiros tinham pra lutar um contra o outro. Porque, assim, o Cell, ele tinha aquele repertório gigantesco de técnicas, né? A gente tem coisa até que ele não tinha que não usar durante os combates contra os guerreiros E. E também tem aquela, bem dita, daquela regeneração dele, que é diferente da do Piccolo. Ele consegue se regenerar e não fica cansado de jeito nenhum, né? Possivelmente pode ser por causa das células do Sergins e também por causa das células do Freeza. Isso a gente não sabe porque o anime, nem o anime, nem o mangá acabam nos explicando isso direito. Enquanto o Android 16, ele tem uma grande vantagem de não ficar cansado durante os confrontos. Até porque ele é 100% máquina. Então, ele pode disparar o quanto de energia ele quiser, o tempo que ele quiser, que ele não vai ficar cansado. Ele não é feito a partir do princípio que foram feitos os Androids 17 e 18, né? Que eles foram pegos ali dois seres humanos e foram reconstruídos. O Android 16 não é dessa forma. Ele é 100% máquina. Então, isso lhe dá uma grande vantagem no combate contra o Cell, que é um ser orgânico. O Cell cansa. O Cell é como se fosse um Piccolo, um Goku, um ser humano, só que com muito mais energia, é claro. Então, assim, juntando esses dois fatores de vantagem entre os dois personagens, entre o Cell e o Android, a gente começa a pensar que é maquinar o que seria esse confronto se fosse até o final. Só que o importante, galera, é a gente reparar alguns mínimos detalhes que aconteceram antes, durante e depois esses confrontos. Mas que detalhes são esses, Rafael? Bom, galera, é o seguinte. A gente percebe que durante o confronto, os dois tinham objetivos muito claros. Que, assim, o Android 16 tinha o objetivo de impedir o Cell, é claro, de absorver o Android 17 e o Android 18, enquanto o Cell tinha o objetivo ao contrário, ele queria absorver os Android 17 e 18. E o Cell, galera, após levar algumas desvantagens, na minha opinião, no combate contra o Android 16, por quê? Porque ele levou soco, ele perdeu a cauda ali quando ele conseguiu arrancar a cauda dele. Então, assim, ele botou ali uma dúvida na cabeça do Cell. Até porque a gente sabe que os Android não tem como sentir o que ir dos Android. Então ele colocou uma dúvida na cabeça do Cell. O Cell pensou, será que eu serei capaz de enfrentar esse Android e conseguir vencê-lo? Por que eu estou falando isso? Porque o Cell, quando chegou ali na ilha, ele sabia que ele achava que ele era o mais poderoso de todos. Inclusive, ele era até aquele momento, até o Android 16 mostrar sua força verdadeira. Então, assim, ele derrotou o Piccolo, ele fez pouco caso do Piccolo e esculachou o Android 17 para depois absorvê-lo. Mas com o Android 16 ele fez ao contrário. O que ele fez? Ele primeiro quis lutar com o Android 16, porque o Android 16 enfrentou ele ali, é claro. Só que, na minha opinião, ele viu que ele não conseguiria ir até o final daquele combate. Ele percebeu que o Android 16 iria dar muito trabalho para ele. E por mais que as pessoas pensem, ah, mas o Cell acabou abandonando o combate com o 16 para absorver o 17, porque ele viu uma oportunidade. Beleza, até entendo essa parte aí. Mas, assim, o Android 17 não, em momento algum, quis fugir e nem o Android 17 fica permanecendo na ilha. Então, na minha opinião, se o Cell tivesse capacidade de derrotar o 16, ele derrotaria o 16 ali e pronto. Derrotaria e depois iria lá absorver os Android. Então, o Cell levaria esse combate, até porque foi muito rápido. Então, eu acho que o Cell, assim, ele notou de primeira, assim, que ele começou a lutar contra o Android 16, é claro. Ele percebeu que ele não conseguiria derrotar o Android. E, assim, por isso que ele optou logo, ele já saiu logo dessa, ele já saiu desse confronto direto com o 16, para ir diretamente absorver o 17 na oportunidade que teve. Outro exemplo bom que a gente pode ter aqui é o confronto entre o Cell e o Vegeta. Porque, assim, quando o Vegeta chegou para lutar contra o Cell, o Cell tinha a intenção de derrotar o Vegeta para depois procurar o Android 18. Até porque ele não tinha opção. E o que aconteceu é o seguinte. O Cell foi enfrentar o Vegeta, fazendo um pouco caso dele, achando que era mais forte. Acabou que a gente sabe o que aconteceu depois. Ele tomou uma coça e o Vegeta deixou ele absorver o Android 18. E, na minha opinião, isso ia acontecer a mesma coisa com o Cell quanto o Android 16. Ele não conseguiria vencer o Android 16 por causa dessas vantagens que tem o Android 16, de ele não cansar de disparar o quanto quisesse de energia e não cansar. E o Cell iria acabar se cansando e ter que recorrer à fusão. A fusão não, absorver o Android 17 de qualquer jeito. E por mais que a gente pense aqui, pô, Rafael, o Cell tinha o Kaioken, o Cell tinha outras técnicas do Goku para poder utilizar contra o Android. Beleza. Mas o problema, galera, é que o Cell nem quando o Gohan pressionou ele, lá quando o Gohan se transformou o Super Saiyan 2, o Cell utilizou o Kaioken. Então, se o Cell fosse encurralado pelo Android 16, ele, consequentemente, não utilizaria. É até uma outra questão a se discutir em outro vídeo, né, se o Cell realmente poderia usar essas técnicas do Goku com perfeição. Porque o Kaioken lhe daria uma grande vantagem nos confrontos. E ele nem assim, nem quando ele foi pressionado pelo Gohan, lá mais um pouquinho à frente na história, ele utilizou o Kaioken. E ainda tem outra situação, galera, que eu não citei aqui antes. É que o Android 16, ele conseguiu segurar o Cell por um tempo ali naquela luta contra o Cell, né, contra o Cell perfeito. Ele conseguiu segurar o Cell quando ele pensou que ainda podia explodir. E outra coisa também a se reparar é o seguinte. É que como o Cell e o Android 16 tinham níveis basicamente iguais, né, idênticos, assim como tinha lá o Piccolo e o Android 17, então isso também era um fator que pesava a favor do Android 16, justamente por ele não cansar. Então, assim como aconteceria com o Piccolo perder para o Android 17, se a luta fosse estendida, aconteceria a mesmíssima coisa no confronto entre o Android 16 e o Cell na primeira forma. Então, na minha opinião, o vencedor desse confronto seria o Android 16, justamente por tudo isso que eu citei aqui no vídeo de hoje, beleza? Mas como você falou, eu falei aqui agora, essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, quem você acha que seria o vencedor desse confronto se ele fosse até o final. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui. E para vocês o... Kamehameha! Kamehameha!